Cachoeiro Para encontrar um espaço tão bonito como esse, tão bem feito Só tenho que parabenizar ao Caçadores pelo espaço, ao Lions Rubem Braga pela iniciativa Já que a causa aqui é beneficente, porque tudo que o Lions faz, arte causa, né? Wilson Ferreira, um grande artista da terra Estou muito feliz, encantado, grandes artistas É, obras belíssimas, já fiz a minha aquisição, não poderia deixar de fazer para contribuir Estou muito feliz, honrado e desejo sorte e entrei aqui com o pé direito para que seja um sucesso A Arte de Causa está fazendo um trabalho maravilhoso Tanto como o Daria, como dessa arte contemporânea, essa arte decorativa Reconvidou a mim e a outros artistas para a gente fazer essa arte que possa ser reproduzida E o meu, estou trabalhando com essa arte que é da colagem e que não é uma coisa tão nova A gente não inventa nada, a gente se reinventa, indo na história da arte, pegando Picasso, pegando arte pop Que já foi feito isso desde 1912 e a gente traz para esse momento, para trazer toda a beleza desse trabalho e dessa arte contemporânea Lembrando que parte da renda com a venda destas obras será destinada às ações sociais do Bairros Clube em Cachoeiro dentro do Berim Fique agora com mais imagens dessas belas obras de arte numa noite maravilhosa TikTok Amém.